Eu acho que a primeira questão é a seguinte, a gente verifica diuturnamente na mídia diversos economistas, eu vou tentar dialogar um pouco com as falas dos economistas, dado que eu sou o único economista hoje aqui, presente, eu vou me contrapor um pouco a tudo que tem sido apontado na grande mídia. Então, diuturnamente a gente ouve desde o segundo turno, principalmente desde o segundo turno das eleições de 2014, uma montagem de um estado de emergência no nosso país, no debate econômico e no debate político. Primeiro, iniciou falando o seguinte, se a Dilma mantivesse a política econômica que estava sendo adotada anteriormente, o Brasil iria quebrar. Então, fizeram com que entrasse dentro de toda uma correlação de forças que fizeram, junto com o Mercado Financeiro Internacional, um banqueiro no Ministério da Fazenda. Então, entrou o Levi e iniciou todo esse processo de austeridade que a gente está vivendo hoje, de corte de gastos, corte que não acaba mais. Depois, eles entraram da mesma forma de que precisava tirar a Dilma para que a economia voltasse a crescer. Então, precisava. Assim que a Dilma cair, iria retomar o ânimo dos investidores, os investidores iriam voltar a aplicar dinheiro, os investimentos iriam reaparecer, apareceram alguns empresários que hoje a gente viu que são apoiadores do Bolsonaro, e que, assim que a Dilma caísse, que tirasse a Dilma, os investimentos iriam reaparecer, os empregos iriam aparecer, fizeram o que a gente sabe, deram um golpe, tiraram a Dilma, e a gente não viu os investimentos aparecerem. E isso, vários economistas assinavam embaixo, iam para a mídia, e assinavam embaixo de todas essas mentiras que estavam sendo faladas. Depois, eles começaram a apoiar a emenda constitucional, que depois foi a emenda constitucional de 1995, o teto de gastos. E falando que, se aplicasse um teto para os gastos públicos, que a economia ia trazer novamente a confiança para os agentes econômicos, que os investimentos iriam retomar, que ia gerar emprego, ia gerar renda, e eles adotaram esse teto de gastos, e nada melhorou. Depois fizeram a mesma abordagem na mídia, os economistas, usando os mesmos argumentos de que só fazendo uma reforma trabalhista, complementando, então, o teto de gastos, que iria fazer com que a economia retomasse a rota de crescimento. Bom, o que a gente verificou é totalmente ao contrário. Eles fizeram tudo isso, criaram um estado de emergência no país, que era um caos, criaram uma instabilidade muito grande, e a economia só se retraiu. Fizeram uma política econômica extremamente contracionista, que a gente chama, e a economia brasileira só caiu. Aumentou significativamente o nível de desemprego, a taxa de desemprego subiu lá para 13%, a precarização dos empregos aumentou significativamente, a subutilização da mão de obra, hoje está em torno de 30 milhões de pessoas, estão subutilizadas, trabalham apenas poucas horas por semana, e nada melhorou, a economia caiu mais de 7%, isso é muito, isso é muito que a gente teve de queda, muito grave. E nada aconteceu de melhora. Então, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, primeiro que eles montam um estado, o que a gente chama de economia, de estado de emergência, isso é para que as pessoas aceitem essas determinadas medidas sem ter reação, porque as pessoas passam a ter medo, elas passam a olhar assim, olha, está tudo muito ruim, então vamos ver, vamos aceitar o que esse grupo de economistas eles estão falando para ver se melhora a economia. Bom, eu queria então trazer o seguinte, quando a gente está falando em economia, muito próximo do que foi apontado aqui por todos, a gente está falando que é um estudo que não é só com base técnica, ou seja, tem muitas questões técnicas envolvidas, mas, por ser uma área da ciência social, a gente está falando que tem uma relação, na definição de políticas econômicas, existe uma relação de interesses de setores da nossa sociedade, certo? E correlação de força dentro de vários setores da nossa sociedade, para definir qual política vai ser aplicada e quais são os termos dessa política que vão ser aplicadas. ou seja, é o que a gente fala o seguinte, que as políticas econômicas, elas não são neutras, ou seja, elas impactam, de uma forma, um setor da nossa sociedade, uma região do nosso país, e impacta de outra forma, outro setor da nossa sociedade, outra região, outra classe social. Isso a gente tem que ter muito claro, porque o que a gente está vendo hoje, todas essas medidas que estão sendo implementadas, tem sempre um setor que acaba sendo muito beneficiado, e outro setor, e no caso, os setores mais pobres, e a classe trabalhadora, que está sendo muito prejudicada. Bom, e aí então, eles apresentaram, dentro desse novo projeto de país deles, que é o que eles estão implementando, que o que tem? Como eu falei, o teto de gastos, tem a reforma trabalhista, que é diminuir direitos, precarizar trabalho, o teto de gastos, que é congelar o orçamento para diversas áreas, investimentos, saúde, educação, reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, e o próximo passo é a abertura comercial, do projeto deles. Mas eles apresentaram a reforma da Previdência. E o que que, além de dificultar o acesso, aumentar a idade, tempo de contribuição, querer diminuir todos os benefícios e auxílios, como foi muito bem apresentado aqui, eles, na verdade, qual é esse projeto? Esse projeto é de destruição do regime de repartição, que é o que foi apresentado. Ou seja, o regime que é contributivo, solidário e intergeracional, nesse projeto, vai ser substituído de um processo gradual pelo regime de capitalização. Para mim, esse é o coração dessa reforma. Você praticamente privatizar a Previdência. Ou seja, esse bolo de dinheiro, esse montante de dinheiro muito grande que significa a Previdência, vai ser destinada agora para a administração do setor financeiro privado. Os bancos, seguradoras, como foi colocado que os termos da capitalização vão ser definidos por lei complementar, muita gente não sabe como que vai ser colocado. Então, eu queria me basear um pouquinho mais nessa questão da capitalização, que eu acho que foi pouco explorada aqui. Só reforçar esse pouco tempo que eu tenho. Então, a capitalização, o que é? Uma conta individual que as pessoas vão ter nos bancos, praticamente. A gente não sabe quem vai poder administrar, mas a tendência é que sejam os bancos que possam administrar. Onde, se a pessoa for contratada, a empresa já vai ter o banco que vai administrar a Previdência, o fundo de Previdência daquele funcionário. Então, uma parte do salário, vamos pensar, se a gente for levar em consideração como é o Chile, 10% desse salário vai ser destinado para um fundo de Previdência. E os bancos, então, eles vão ter... Imagina, de todos os salários, 10% sendo destinados, mês após mês, para um fundo, para fundos de Previdência, quanto de dinheiro que não vai ser montado, é juntado, para ser administrado por esses fundos. E os bancos, o que eles cobram para administrar o fundo? Eles cobram a chamada taxa de administração, que é mais ou menos, vamos colocar em média, 1,5% de todo o dinheiro que eles estão administrando. Ou seja, então, de 10% de todos os salários, os bancos, só de taxa de administração, vão acabar cobrando 1,5%. Isso é muito. E esse montante de dinheiro, mês após mês, vai acabar o quê? Aumentando significativamente, não é isso? Porque cada mês, vai aumentando esse montante. Porque as pessoas que vão começar a contribuir agora, a contribuir em um fundo de Previdência, vão demorar para se aposentar, para começar a utilizar esses recursos. E, além disso, esses bancos, esses fundos, vão ter o poder de alocação desses recursos, que dá muito poder econômico para eles. Então, a gente precisa pensar também por esse lado. Pelo outro lado, o lado da classe trabalhadora, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente já viu o mercado de trabalho, quão deteriorado ele está, certo? Ou seja, as pessoas com a dificuldade de encontrar emprego, com a dificuldade de ter renda, certo? Além disso, a reforma trabalhista vai precarizar, sobremaneira, as relações de trabalho, não é isso? ou seja, vai dar uma instabilidade de renda, vai diminuir salários significativamente. E, além disso, a gente precisa colocar nessa conta o que é chamado de indústria 4.0, ou seja, o avanço das novas tecnologias, que vão fazer com que menos empregos, vão diminuir significativamente a quantidade de empregos formais também. Ano após ano, agora. Então, a tendência é não só os empregos que a gente conhece nas indústrias, mas também a atividade de escritório, inteligência artificial, robótica, e toda essa relação que a gente tem entre as novas tecnologias vão mudar significativamente o quadro do mercado de trabalho. Bom, atrelado a isso, a gente não pode esquecer, e acho que aqui muito foi colocado, as desigualdades que tem no nosso país. A gente tem inúmeras desigualdades no nosso país. Números tipos. Desigualdade de renda, desigualdade de região, desigualdade de gênero, desigualdade de oportunidade, diversas desigualdades de atividade. Então, o que eu quero colocar? Dito todos esses aspectos, os trabalhadores, as pessoas, para conseguir juntar um montante suficiente para custear, via aplicação financeira, em um fundo de previdência, para conseguir custear a sua aposentadoria lá no futuro, vai ser muito difícil conseguir juntar recursos suficientes. E, além disso, a gente não pode esquecer que é algo muito bom, que, de fato, a gente tem a questão da longevidade. Ou seja, as pessoas vivendo mais. Ou seja, não só as pessoas, elas vão ter que juntar por conta própria, porque, segundo o Paulo Guedes, apresenta em reuniões fechadas, as empresas não mais vão contribuir, então vai ser o indivíduo pelo indivíduo, e as pessoas, então, vão acabar vivendo mais. Ou seja, como que elas vão financiar os últimos anos de vida delas, os dez últimos anos, os quinze últimos anos de vida delas. Então, o que a gente vê é que essa medida vai levar a uma parcela muito grande da nossa população que, quando estiver idosa, vai se tornar miserável. Essa é a realidade. se essa proposta for, se esse novo regime for aplicado nas condições socioeconômicas brasileiras, a gente vai ter, lá no futuro, um problema seríssimo, um problema social seríssimo. Além disso, eu só queria ressaltar dois outros aspectos. Eles falam que, se aplicar, se adotar essa reforma da forma como está, vai atrair investimentos. Primeiro, o que eu vou falar para vocês, tem um erro conceitivo, atual grave que eles colocam aí. Quando a gente está falando em investimentos, é investimento quando você aplica, quando você destina recursos para emplear a capacidade produtiva, para melhorar a infraestrutura, certo? Que isso daí vai fazer para comprar máquinas e equipamentos, que faz com que a cadeia produtiva dos setores, ela se articule, e gere mão de obra, contrata mão de obra. O que ele está falando de investimento, e eu acho interessante, ele fala que vai ter entrada de investimento, ele está falando de investimento que muito vai para a bolsa, muito vai para capital, que não é investimento. Eu também acabei entrando na mesma lógica, não é investimento, a gente chama de aplicação financeira, que é para especular apenas, ou para comprar ações, para comprar títulos públicos e outros ativos meramente no mercado financeiro. O que a gente precisa é fomentar investimento de fato, ou seja, fazer com que impulsione as cadeias produtivas. É isso que a gente precisa. E não apenas buscando o capital internacional, se vai aplicar o que ou não, mas incentivar com que as empresas de todos os portos, pequena, média e grande, volte a acreditar no nosso país, volte a identificar que vai ter um projeto de país que vai fazer com que a economia volte a crescer, com que as pessoas voltem a ter poder de compra, com que as pessoas voltem a ter acesso a crédito, volte a ter poder aquisitivo, que elas possam novamente buscar, comprar sua casa, seu carro, ter a sua melhoria de qualidade. Então, em vez de ficar se preocupando com a entrada de recursos, que é importante, a gente tem que se preocupar em fazer com que novamente retomar um projeto de desenvolvimento de país, certo? Que seja democrático, que seja inclusivo, e que crie condições necessárias para que as empresas domésticas, pequenas, médias e grandes, voltem a acreditar e voltem a tomar a decisão de investir, de contratar, volte a fazer com que a economia volte a girar. Então, diante disso, o que que, eu acho que, indo junto de todas as falas que foram colocadas aqui, a gente precisa, de fato, se articular novamente e mostrar que a gente não aceita essa medida que apenas vai beneficiar um setor da nossa sociedade, essa reforma. A gente tem que mostrar força, a gente tem que, nesse jogo de correlação de força, a gente tem que se colocar de forma contrária. Só um outro tema que eu queria colocar, o seguinte, como já foi exposto aqui, e só pontuar, eles colocam, os economistas que defendem essa medida, eles colocam uma preocupação excessiva com as contas públicas. Ou seja, que você precisa fazer essa reforma para você economizar um montante de um trilhão, que não mostram porque é um trilhão, certo? Para que volte a ter toda essa fada da confiança para os empresários voltarem a investir. No entanto, como bem foi colocado aqui, o custo de transição desses regimes é enorme. e ninguém conseguiu até agora apresentar um cálculo que garanta com que seja viável isso. Ou seja, a perspectiva é que essa PEC 06, se for implementada, vai aumentar e muito problema nas contas públicas do nosso país. Isso a gente precisa deixar muito claro. certo? Então, é o seguinte, só para a gente finalizar, eu queria mostrar que existe, que, na verdade, eu acho, isso é um achismo, que grande parte dos economistas são contrários a essa medida. Existem economistas a favor, mas, grande parte, eu tenho quase certeza que são contrários. E, diante disso, o que a gente está fazendo? A gente lançou, terça-feira, uma associação de economistas pela democracia, exatamente indo contra esse novo projeto de país que está sendo implementado, certo? Com teto de gastos, reforma trabalhista, reforma, essa reforma, certo? E buscar, novamente, colocar, mostrar que a classe dos economistas são contrárias a essas medidas e buscar, novamente, um projeto que seja inclusivo, um projeto que seja de desenvolvimento econômico e social, pensando o conceito de qualitativo, não só pensando em crescimento econômico, mas pensando em desenvolvimento econômico, social e regional. Certo? Então, da mesma forma que os economistas, a gente está se rearticulando, a gente já tem mais de 600 economistas, aqui, representantes de movimentos, de sindicatos, a gente, de fato, tem que voltar a se rearticular para estar cada vez mais forte nessa correlação de forças e buscar encontrar essas medidas que são contra a classe trabalhadora e buscar um novo projeto de país que seja mais democrático e inclusivo. Obrigado. 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 Obrigado.